Galerinha, página 106, questão 12, olha que beleza, página 106, questão 12, claro que estamos no volúmulo 1, matemática B, parece que é mais incomodão, hein? Em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, gente, quem é esse cara? Não é comum ele nos avisar isso, quais as medidas dos ângulos de um triângulo, cujos ângulos são inversamente proporcionais a 1 meio, 1 terço e 1 quinto? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, se eu pego lá, grandezas A, B e C, e digo que são diretamente proporcionais a F, G e H, eu estou dizendo que A sobre F é igual a B sobre G, que é igual a C sobre H. Quando eu digo que é inversamente proporcionais, em vez de ser dividido pelo número, é dividido pelo inverso do número, 1 sobre F, 1 sobre G e 1 sobre H. Isso é que são grandezas inversamente proporcionais, certo? O A é inversamente proporcional ao F, quer dizer que o A dividido pelo inverso do F é igual ao P dividido pelo inverso da outra grandeza, nome justo, né? inversamente proporcional ao F, quer dizer que o A dividido pelo inverso do F é igual ao P dividido pelo menos, Ele falou então que esses ângulos, que nós vamos chamar de A, B e C, portanto, são inversamente proporcionais a 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 quinto. Ele está me dizendo que A dividido por 1 sobre 2, aí seria diretamente proporcional. A dividido por 1, 1 sobre 2, tu viu que sacana, cara? B dividido, o número, se fosse diretamente proporcional a 1 terço, eu escreveria B sobre 1 terço. Como o número já é o inverso, e é o inverso do inverso, isso dá uma pane, então é 1 sobre 1 terço. E isso é igual a C, que divide 1 sobre 1 quinto. Bem chatinho. E além disso, eu sei que A mais B mais C é igual a C de F, concorda bem? Pronto, então deixou de ser uma questão de trigonometria, digamos assim, para ser uma questão de proporção, certo? A única parte trigonométrica que tinha é lembrar que a soma dos anos termos era de 180, mas isso é parte simples da geometria, né? Então, tu vê, é uma questão de proporção, e isso cai muito em concurso também, galera, não é só mais circular. Divisão de fração é a primeira? Primeira vezes 1. Você lembra? A, isso. Então, vamos, X sobre Y que divide Z sobre W. Tu copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? A sobre, a primeira fração é 1 sobre 1, tem 1 ali, ó. Vezes o inverso da segunda, certo? Já que a primeira ficou A sobre 2, qual vai ser a outra? B sobre C sobre, tudo bem? 3 foi fração e multiplicando, né? 5 foi fração e multiplicando, beleza? Agora vem a propriedade das proporções. A propriedade das proporções diz que, quando eu tenho uma proporção dessa, A mais B mais C sobre 2 mais 3 mais 5 também é igual. Eu posso somar tudo em cima e somar tudo embaixo. Como A mais B mais C vale 180? Acabou. Eu posso escrever, então, que C sobre 5 é igual a 180 sobre 10. Corta, corta, deu 18, passo 5 multiplicando. 5 vezes 18, 90 graus. Achei o C. Tem alguma outra que o C é 90? Ou só uma? Dá uma olhadinha. Só uma? Isso é uma outra coisa importante, tá? Não ficar calculando todos no vestibular, né? Agora tá estrenando, então pode calcular o B e o C pra ver se vai bater. Mas no vestibular, calculou um item? Tô seguro, só tem um item que eu quero alternativa? Isso como o vestibular deve ceder, né? Assinala e vai pra próxima. Se eu quisesse achar os outros, A sobre 2 é igual a 180 sobre 10. Corta, corta, corta. 2 vezes 18, A igual a 36. O C é o que falta pra 180? 90 com 36, 126. Para 180, 54. Confere, por favor. A letra B. 54, fechou? Então, beleza. Então, aqui foi muito sacana o cara. O cara foi muito ardiloso na hora de fazer essa inversa bem proporcional a uma infração invertida já. O cara tem essa sacra do V, eu quase escrevi. A sobre o meio. Foi por sorte que eu percebi que tinha uma malícia a mais ali. Muito bem. Galerinha, hoje, especialmente, eu tenho uma aula particular marcada pra agora. Então, eu não posso ficar. Quando eu não tenho aula particular marcada, a gente sempre dá uma avançadinha. Certo? Não se esqueçam também o seguinte, ó. Ah, eu vou fazer UFSC. Se tu vai fazer UFSC, diga a sagrada pra vocês. Baixe a tela para as últimas provas da UFSC. Cara, tu gasta meia horinha, abre uma pastilha do computador. Baixa 2010, 2011, 2012. Vai fazendo, aos poucos. Nesse final de semana, eu vou tentar a matemática de 2012. Arrisca. Vai te dar um monte de encrenque, vai te dar um monte de coisa chata pra fazer. E vem trazendo um pouco apoio a essas questõezinhas mais delicadas, entendeu? Até o final do ano, tu vai ter matado algumas provas. E a tua chance de passar o momento na meio de outra. Poucos jovens têm paciência e tempo hoje de fazer isso. Se tu conseguir, tu sai na frente. Beleza? Então, dica especial. Baixem as provas do concurso vestibular que tu for fazer, pra gente treinar bem específico pra ele. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, galerinha. Semana que vem, tamo junto.